Abertura 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 Se eu te vivo, não é o tempo E eu a noite que está com a minha Seu bom, não é miseria E só da ver o jeito que você é bom com você E só da ver o jeito que você é bom com você Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Nunca não vai ser como antes Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O oco de voce, o time e o cera E me escravo, o escuro, vou existir O que é na sua vida? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Ta pronače, credemo što sine Música Ta pronače, credemo što sine O okulho, o chuteu me observa E me esclava, o skuro, o parejo, o stile Koja me espalha Vamos lá. 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 Vamos lá.